Oi galera, estou aqui com a Regininha e o Luan, casal do Águia de Ouro, e eu vou fazer uma perguntinha para eles a respeito do nosso evento. O que vocês acham da iniciativa da Recordar é Viver para um efeito bem eficiente como o Teleton da CD? Ah, eu acho muito legal, muito gratificante também estar podendo participar desse evento, é tão grandioso, né, pela primeira vez, né, e maravilhoso, a festa está bem legal, bem bacana, né. E você, maestra? É uma festa super bacana, que ajuda as pessoas deficientes, é uma festa única, que o carnaval, as escolas estão ajudando essas pessoas, a festa está incrível, super linda, e eu acho que é um evento único, que todo mundo, as outras escolas, as outras pavilhões, as outras identidades, tinha que ajudar para beneficiar mais essas pessoas que têm problemas. Muito bem, e qual a expectativa para o carnaval de 2019? Ah, muito emocionante, esse ano está bem emocionante, também corrido, né, devido ao carnaval ser um pouco mais longo, né, e não dá para falar muito, porque a gente está começando agora, né, os trabalhos, né, o Luan pode falar bem mais, está aí na frente de mim. Então, tá bom. Aqui estamos diretamente da quadra da Mancha Verde, na nossa festa para o Teleton 2019. Recordar é viver, porque a melhor escola de samba é a sua. Obrigado. 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 Obrigado.